Como eu tinha prometido no vídeo anterior, que mostraria um vídeo aéreo do estádio Rosenão, aqui já faz parte do estacionamento de muitos dos torcedores que vieram até o estádio Rosenão para assistir a partida entre o Canaã e o Baissandu. Também está comigo o meu filho Ian. Fala aí Ian! Um lugar muito verde, porque o meu peruado está aqui e a rua ali vai chegar lá até o estádio. Pessoal, dá uma flecha no like. Você acabou de ouvir o Ian apresentando a rua Santa Catarina, que dá acesso ao estádio Rosenão. Aqui embaixo tem uma fila para bilheteria. Também está os dois transportes que trouxeram a seleção de Canaã e também o Baissandu. Agora eu vou mostrar a parte da frente. nesse lado da arquibancada está concentrando os torcedores do Paissandu já a torcida do Canaã está concentrada mais para esse lado da arquibancada motivo de segurança eu fiz esse registro a uma altitude de 45 metros aqui é um dos portões que também dá acesso ao estádio e aí